Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um dia, hein? Mais uma tarde, mais uma noite, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo Seja bem-vindo ao nosso canal Nosso tema de hoje são os pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá, mentaliza essa pessoa E vamos juntos saber quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você, tá bom? Já de antemão, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Então não perca tempo e venha participar do nosso canal, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Gratidão a todos e vamos dar início à nossa tiragem de hoje Opção 1, Pai Oxóssi Opção 2, Yamanjá Opção 3, Ogum Opção 4, Insã, tá bom? Faça a sua escolha Lembrando que a opção 1 e a opção 2 São pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Opção 3, Opção 4, São pra pessoas que nunca tiveram relacionamento É uma amizade nova ou uma amizade antiga Alguém novo que você está pensando Alguém novo que você está se envolvendo, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a tiragem Opção 1, São Sebastião Quais são os pensamentos, os sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir Canal Enigma do Oriente Vamos ver Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal Vamos ver os pensamentos dessa pessoa em relação a você Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa aí Mentaliza a pessoa aí Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal E mais uma cartinha Pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa que você trouxe pra mesa de jogo Lembrando que a opção 1 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá pessoal? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra aumentar o nosso campo Nosso ângulo de visão Vamos lá, pessoal Pra você que escolheu a opção 1 aqui do nosso querido Pai Ochoce Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Para a maioria das energias aqui, essa pessoa está planejando, tá? Equilibrar as situações de vocês Essa pessoa aqui deseja sim conversar com você Deseja ter uma vitória parcial em relação a você O que é uma vitória parcial? Essa pessoa gosta de você Ela vai ceder alguma coisa Mas não vai ser da forma que você quer Porém, vai ter uma melhora sim Mas não do jeito que você quer, tá? Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo ela tomando coragem Pra tomar iniciativa Pra ela corresponder Você da mesma forma Que você sente Que você quer Ela realmente, eu vejo aqui, ela correspondendo você Na área amorosa Essa pessoa aqui tem sentimentos por você sim É uma pessoa que quer uma reconciliação com você É uma pessoa que quer uma aliança com você, tá? Essa pessoa aqui tem sim Sentimentos por você São sentimentos verdadeiros, tá? A pessoa que você pensou gosta de você, tá? É uma pessoa que pode ter mil defeitos Mas os pensamentos dela hoje em você É um pensamento de reconciliação Porque tem sentimentos por você Essa pessoa aqui, ela planeja sim Ter uma oportunidade com você Por quê? Ela entende que você é uma pessoa Pra ter um compromisso sério Pra ter realmente um amor verdadeiro Essa pessoa aqui, ó Quando ela pensa em você Ela pensa com a energia do amor, tá? É uma pessoa que tem a energia do amor Essa pessoa também Na área do coração Na área do sentimento É uma pessoa que ela tem a pretensão sim De ter uma harmonia com você Por quê? O sentimento que ela tem por você É um sentimento grande de amor Tem muitos sentimentos E ela entende Que ela tem que trazer sim Uma estabilidade pra essa relação Para que vocês possam reviver bons momentos Essa pessoa hoje Depois desse afastamento Que teve ou está tendo com você É uma pessoa que ela tem a pretensão De voltar pra sua vida Com mais equilíbrio Voltar pra sua vida Demonstrando mais o que sente Equilibrando mais as coisas, tá? Essa pessoa aqui não quer mais Um relacionamento desigual Ela realmente entende Que você merece ter sim Um relacionamento A sua altura Um relacionamento Aonde você pode realmente Ter momentos Merecedores de amor Porque você é uma pessoa boa Essa pessoa entende isso, tá? E vejo aqui Que essa pessoa sente Muita saudade de você Ela pede ajuda Ao lado espiritual Pra poder regressar Pra sua vida Porque essa pessoa entende Que a história de vocês Não terminou E na linha do coração Ela tem sentimentos Tem amor Tem saudade É uma pessoa que tem Esperança sim Que o amor de vocês Passa a renascer É uma pessoa que Quando pensa em você Pensa com carinho, tá? Aí tem algumas pessoas Negativas aí Que acompanham o canal Que vão chegar Não são nem inscritos Na verdade Mas vai botar no comentário Mas já tem 10 anos 8 anos Então não é pra você Essa tiragem Faça uma tiragem Com a sua energia Mas pra maioria das energias Das pessoas Que realmente querem Mudar de vida Essa tiragem Vai combinar Por quê? A pessoa que você Trouxe pra mesa de jogo Ela quer sim Regressar pra sua vida Porque tem saudade de você Como ela vai agir? Vejo que essa pessoa Aqui está estudando A possibilidade Desse relacionamento Não perdeu a esperança Vai se dedicar Pra poder regressar Pra sua vida E superar qualquer tipo De obstáculo Por quê? Porque essa pessoa Hoje Ela se encontra Em total desequilíbrio Emocional Não está bem Seja lá onde Essa pessoa estiver Ela não está bem Por quê? Mesmo estando longe De você Você é quem Habita o coração Dessa pessoa Por isso que ela Vai agir Porque ela entende Que o melhor Pra vida de vocês dois Ainda está por vir Essa pessoa entende Que a história De vocês não acabou Essa história Não teve fim Por isso que eu vejo Ela se movimentando Para ter sucesso Com você novamente Por quê? A pessoa entende Que essa situação Pode se resolver Com rapidez Por quê? Só depende dela Pra trazer uma mensagem Positiva Para essa relação Para essa relação De vocês Essa pessoa aqui Te ama Vem chegando Um período de vitória Na vida de vocês Essa pessoa Vai agir Porque não vai Se permitir Perder você De vez Porque ela entende Que você é Uma pessoa Diferenciada Você é uma pessoa Que realmente É honesta É honesta Ou honesta Adapta a sua situação E ela entende Que não vai achar Isso em qualquer lugar E além de tudo Tem sentimentos Verdadeiros Que isso é o mais difícil É você Encontrar alguém Que te ame de verdade Pelo que você é E não pelo que você tem Essa pessoa aqui Está totalmente Na sua Ainda Independente da situação Seja ela Qual for Essa pessoa Tem sentimentos Por você E vejo sim Ela Agindo Agindo Para poder Regressar Para os seus caminhos Essa foi a tiragem Para a opção Número 1 Se não combinou Com a sua situação Adapte a sua situação Se não Veja o montinho Número 2 Ou faça uma consulta Com a sua energia Que é sempre O mais indicado Tem gente Que acha Que a tiragem Tem que ser Para ela E não é Assim que funciona Quem dá o recado São as entidades Eu apenas Sou um portador Delas Entendeu? Deixe o seu nome Aqui para a corrente De oração Do Pai Oxosse Coloque aí As suas afirmações Seja positivo Seja positivo Sempre Para que você Possa atrair Tudo que é seu Por merecimento Gente Bom Vamos agora Para a opção Número 2 Iemanjá Pessoal Lembrando a vocês Quero mandar um alô Para todo mundo Que está curtindo o canal O pessoal da Bahia O pessoal do Ceará Alagoas O pessoal de Manaus Recife Maranhão O pessoal de Minas Gerais Espírito Santo Grande São Paulo O pessoal do Rio de Janeiro O pessoal de São Gonçalo Alcântara Niterói Cabo Fri Volta Redonda Baixada Fluminense Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Isso é muito gratificante Vamos ver agora Para você que escolheu A opção número 2 Você que pensou Em alguém Que já teve Relacionamento Com essa pessoa Ou está tendo Vamos ver a opção 2 Da Iemanjá Nossa mãe Iemanjá Vamos ver Quais são os pensamentos Os sentimentos E a atitude Dessa pessoa Em relação a você Você está no canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Também Em especialidade Na área amorosa Tá pessoal Lembrando a vocês Que todos os decks Antes de começar o vídeo São embaralhados Eu embaralho aqui também Tem gente bobona aí Que está Ai por que você não embaralha mais Tem gente que acha Até que é tarólogo É muito louco isso Você acredita que tem gente Que vira Bota nos comentários Ou é a menoria Das pessoas também Não estou vendo as cartas Mas quem tem que ver Sou eu Quem está tirando Sou eu Meu Deus do céu Mas isso geralmente São pessoas mandadas Porque quando a gente Começa a incomodar As pessoas realmente Elas ficam desesperadas Isso aí pessoal Mas quem tem luz Quem não tem Vamos lá Aceite o que está sendo Te ofertado Agradeça Tenha gratidão Vamos para a opção Número 2 Da nossa querida Mãe Ionjá Pessoal Vamos lá Olha Para você que escolheu A opção 2 Quais são os pensamentos Dessa pessoa Falta uma carta Pessoal Só um minutinho Deixa eu tirar aqui Estou fazendo com 9 cartas Vamos lá Quais são os pensamentos Dessa pessoa Do montinho número 2 Para você Os pensamentos dela Em relação a você São pensamentos De vitória É o pensamento De uma pessoa Que eu vejo ela Querendo ter uma conversa Franca com você É uma pessoa Que ela quer se comunicar Ela quer expor a situação Tá Essa pessoa aqui Ela quer ter uma conversa Com você E vejo que vai ser Uma conversa Que vai fazer muito bem Portanto Essa pessoa Que você pensou Ela vai te procurar Para tentar trazer Um equilíbrio Nessa situação Independente do que Possa acontecer Vocês voltarem Ou não Essa pessoa Quer te falar Alguma coisa Para realmente Aliviar Ela Por quê? Tem verdades Aqui Que não foram faladas Tá gente Então essa pessoa Deseja assim Te encontrar Para falar Para poder equilibrar As coisas Por que equilibrar As coisas? Essa pessoa Entende que Mesmo sem vocês Estarem juntos As coisas Têm que melhorar Entre vocês Vocês Têm que ter Uma harmonia Por quê? Muitos aqui Já tiveram Filhos Nessa relação Muitas pessoas Aqui Não estão Nem se falando Tá Para quem Não teve Filho Não importa Vocês Têm uma amizade E nem amizade Hoje Está tendo Então essa pessoa Quer Uma segunda chance Para poder estabelecer Esse contato Com você Para pelo menos A amizade Voltar Entre vocês Tá E depois O que tiver Que acontecer Vai acontecer Claro que o desejo Dessa pessoa Ainda É te conquistar Tá Isso aí É claro E evidente Por quê? Essa pessoa deseja Ainda ter uma harmonia Com você Porque pensa Demais nisso Essa pessoa Não para De pensar Em você E ela Pensa também Que vocês Ainda vão Vivenciar Bons momentos Ela acredita Plenamente Nisso Tá Que vocês Ainda vão Ter um Grande momento De amor Que vocês Ainda vão Ter uma Estabilidade Ela acredita Mas ela Também não Vai te Perturbar Com isso A não ser Que você Dê algum Sinal Mas pelo menos A amizade Essa pessoa Aí quer Ter com você Novamente Porque a pessoa Não aceita Depois de tanta História Vivida Vocês nem Se falarem Mais Vocês ficarem Da forma Que terminou Da forma Meio Turbulenta Então essa pessoa Quer Consertar isso E depois O que vier Colher com isso É ótimo Beleza Na linha Dos sentimentos O que essa pessoa Sente por você Bom Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que está triste Por não estar Em contato Com você Essa pessoa Está triste Está com o coração Apertado Por quê? Porque vocês Não estão Nem se falando Como eu falei Antes Nem a amizade Entre vocês Tem E isso abala Muito essa pessoa Essa pessoa O sentimento Que ela tem por você É um sentimento De carinho É um sentimento De amor Porque vocês Têm uma ligação De outras vidas Vocês têm Uma ligação Mais forte Do que esse Momento Que vocês estão Passando E vejo Essa pessoa Lutando Para ter Uma harmonia Com você Porque tem Sentimento De amor De carinho Essa pessoa Aqui Ela espera Um dia Ainda Ter felicidades Com você Esse é o pensamento Dela E ela pensa Em você Com uma saudade Tremenda Por isso Que ela deseja Tanto ter Uma reconciliação A reconciliação Quer voltar Para mim Reconciliação De amizade Para alguns De amor Depende Da situação Cada um Tem uma situação Aqui Porém Essa pessoa Ainda quer Ter felicidade Ao seu lado Ela está Com saudade De você E ela sente A necessidade De voltar A falar Com você Não pode ser Da maneira Que está sendo Essa pessoa Está triste Por estar Tão afastada De você E muitas Pessoas Que escolheram Esse montinho Dois Da nossa Mãe Emanjá Vai sim Receber Uma notícia Dessa pessoa Vocês vão sim Ter felicidade Vocês vão sim Conversar Pode ter certeza Do que eu estou falando Bom Pensamentos Sentimentos E como essa pessoa Vai agir Em relação a você Essa pessoa Aqui vai se Comunicar Com você Eu vejo aqui Essa pessoa Demonstrando Paixão Demonstrando Interesse Demonstrando Desejo Por você Trazendo algum Tipo De novidade Algo Inesperado Vai acontecer Para que essa pessoa Se aproxime De você Novamente Alguma Coisa Inesperada Vai acontecer Eu vejo O dedo De Deus Da espiritualidade Agindo E esse Acontecimento Vai ser Muito bom Por que? Vai realmente Trazer uma Grande oportunidade Para vocês Terem uma Oportunidade De se Falar Novamente Muitos Depois Dessa oportunidade Vão regressar Outros Não Outros Vão deixar O orgulho Falar Mas não Importa O recado Que está sendo Trazido Para você Aqui É um Recado Que essa Pessoa Vai ter Sim Uma oportunidade De estar Com você Novamente Tá Umas 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 Vão ter Um Recomeço Depois Disso Outras Não Vão Querer Um Recomeço Vão Querer Uma Amizade Não Importa Mas Essa Pessoa Vai agir Vocês Vão ter Uma Conversa Dessa Conversa Para alguns Vai ter Uma Estabilidade Vai ter A paixão De novo Muita Gente Aqui Vai deixar Fluir O Sentimento Outras Pessoas O Orgulho Vai Falar Mais alto Algumas Pessoas Aqui Vão ter Um Convite Dessa Pessoa Para Sair Para Fazer Alguma Coisa Diferente Tá Bom Mãe Manjá Trouxe Para Você Gratidão 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 Deixe O seu Nome Aqui Na Corrente De Oração Para Nossa Mãe Manjá Coloque Seus Desejos Coloque As Suas Afirmações Tá Bom Que Manjá Traga Saúde Prosperidade E Amor Para Todos Que Estão Vendo Esse Vídeo Agora Compartilhe Esse Vídeo Com Seus Amigos Se Inscreva No Canal Se Você Achou Que Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Pessoal Faça Uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É O 21 99 703 75 48 99 703 75 48 Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Tá Bom E Na Promoção De Cinco Perguntas Dá Para Você Saber Muita Coisa Tá Bom Canal Enigma Do Oriente Quero Mandar Alô Pessoal De Portugal Pessoal Da França Noruega Paraguai México Bolívia Também Está Participando Japão Suécia Suíça Alô Bárbara Tatiana Lá Dos Estados Unidos Gratidão Todos Vocês Vamos Para a opção Número 3 O Nosso Querido Pai Algum Para Você Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Vamos Ver Quais São Os Pensamentos Ou Sentimentos E A Atitude Dessa Pessoa Em Relação A Você Mentaliza Essa Pessoa Nesse Momento Traz Energia Dela Para Cá E Vamos Ver Quais São Os Pensamentos Ou Sentimentos E A Atitude Dessa Pessoa Pessoal Você Está No Canal Enigma Do Oriente O Canal Da Coruja Salve Meu Pai Ogum Patacuri Meu Pai Ogum Pensamento Dessa Pessoa Por Você Mentaliza Essa Pessoa Lembrando Que Aqui É Para Quem Nunca Teve Nada Sentimento Dessa Pessoa Por Você E Atitude O Que Essa Pessoa Vai Fazer Para Você Que Escolheu A Opção 3 Do Nosso Querido Pai Ogum Quais São Os Pensamentos Sentimentos E Atitudes Dessa Pessoa Em Relação A Você Pessoal Quem Escolheu Montinho Esse Montinho O Pensamento Dessa Pessoa Que Hoje É Um Pensamento De O O O O O O O O Estabilidade É Um Pensamento De Ter Um Relacionamento Essa Pessoa Aqui Ela Entende Que Encontrou O Amor Dela E O Amor Dela É Você Ela Pensa Muito Nisso Por Isso Que Ela Quer Ter Um Relacionamento Com Você Essa Pessoa Aqui Entende Que Essa Amizade Já Vai Ter Uma Nova Etapa Já Está Virando Amor E Essa Pessoa Aqui Tem Um Sentimento Verdadeiro Por Você Ela Tem Até Medo De Te Falar Porque Da Forma Que Está Sendo Tão Rápido Ela Não Ela Acha Que Você Pode Não Entender Ou Vai Achar Que Ela Está Mentindo Se Ela Falar Para Você Que É Um Relacionamento Sério Com Você Ela Tem medo De Se Assustar Mas Eu Vejo Aqui Uma Grande Prosperidade Nessa Relação De Vocês Eu Vejo Aqui Que Ótimo Agora Eu Vejo Ela Demonstrando Amor Para Você Aos Poucos Essa Pessoa Ela Realmente Hoje Ela Está Com Capacidade De Resolver Qualquer Tipo De Problema Que Possa Atrapalhar Vocês Essa Pessoa É Pessoa Que Vai Te Tratar Com Gentileza Com Amor Vai Te Tratar Com Carinho Porque Essa Pessoa Aqui Gente É Uma Pessoa Que Está Totalmente Apaixonada Encantada Com Você E Vocês Viverão Momentos Felizes Relacionamento Sério Entre Você Essa Pessoa Aqui Isso Aqui É Um Fato E Ela Pensa Demais Nisso Ela Pensa Já Em Essas Alegrias Merecidas Essa Pessoa Quer Se Relacionar Com Você Quer Uma Harmonia Ainda Maior Tá E Aqui É Relacionamento De Amor Gente Logo Vocês Vão Estar Celebrando Algum Tipo De Compromisso Sério Com Essa Pessoa É Uma Pessoa Que Eu Vejo Ela Com Muito Desejo Por Você Demonstrando Paixão Demonstrando Fogo Aqui O Desejo É Muito Grande Também Atração Física O Desejo Carnal Sabe É Muito Mas Muito Bom Veja Essa Pessoa Se Entregando A Você De Corpo E Alma Tá Gente Como Ela Vai Agir Para Ter Uma Família Com Você Vai Agir Para Ter Uma Estabilidade Vai Agir Para Ser A Pessoa Da Sua Vida Essa Pessoa Vai Querer Uma Chance Para Noivar Com Você Uma Chance Para Casar Para Morar Junt Ela Quer Um Compromisso Sério Quem Escolheu Esse Montinho Número 3 Essa Pessoa Quer Um Relacionamento Sério Com Você Ela Vai Se Jogar Nessa Relação Com Você Porque Ela Entende Que Você Tem Todas As Qualidades Que Ela Sempre Quis Numa Pessoa E Vejo Ela Muito Forte Muito Forte Realmente Agindo Se Libertando De Qualquer Coisa Que Possa Atrapalhar Vocês Aproveitando Essa Oportunidade Vivendo O Agora Com Você E Se Jogando Essa Pessoa Não Quer Saber De Nada E Ninguém Apenas Você Importa Por Isso Eu Vejo Ela Trazendo Segurança Estabilidade Afetiva A Esse Relacionamento E Com Isso Vocês Tendo Uma Relação Sólida E Essa Pessoa É O Tipo De Pessoa Que Não Permite Ninguém Se Envolver No E Não Vai Permitir Pitaco De Ninguém Essa Foi Opção 3 Do Nosso Querido Pai O Gum Deixe Seus Comentários Aí Para o Sexto De Orações Do Nosso Querido Pai O Gum Deixe O nome Das Pessoas Que Você Gosta Das Pessoas Que Vocês Têm Carinho Coloque As Suas Afirmações Que É Muito Importante Para Que Chegue Até Você Se Você Achou Que Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É 2199 703 7548 Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho É Especialidade Na Área Amorosa Jogamos Búzios Tarô E Também Baralho Cigano Participe Da Promoção Onde Respondo 5 Perguntas Por Um Valor Simbólico Whatsapp 2199 703 7548 Você Está No Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Opção 4 Da Poderosa Maravilhosa Mãe Inhansã Mentaliza Inhansã Tá Mentaliza Inhansã Peça O que Você Quer Inhansã Coloque O Seu Nome No Sexto De Orações Da Nossa Querida Mãe Inhansã Para Que Inhansã Possa Te Abenço Cada Vez Mais Bom Amizade Nova Uma Amizade Antiga Vamos Ver Traz Energia Dessa Pessoa Para Cá Canal Enigma Do Oriente Pessoal Tem Gente Que Não Entende Como É Que Você Acerta Tanto Gente Muitas Vezes Eu Nem Vejo As Cartas Eu Só Escuto Os Meus Guias Na Verdade Eu Escuto As Entidades E Falo O Que Elas Mandam Eu Falar Entendeu Diferente Do Que As Pessoas Falam Não É Só Você Fazer Um Curso De Tarot De Baralho Cigano E Pronto Não É Muito Mais Além Que Isso Tá Bom Quem Escolheu Montinho 4 Montinho Da Nossa Querida Mãe Inhansã Igor O Que Essa Pessoa Pensa Em Sucesso Pensa Que Você É O Mundo Você É Nova Oportunidade Pra Ela Essa Pessoa Quer Te Dar Um Mundo Quer Te Dar Tudo Que Você Sempre Quis Tá Você Pra Essa Pessoa Significa Vitória Significa Sucesso Essa Pessoa Quer Assim Ter Uma Estabilidade Com Você E Trazer Uma Estabilidade Essa Pessoa Quer Uma Harmonia Com Você Ela Quer Que Vocês Possam Ser Realmente Um É Uma Pessoa Que Só Age Com Sabedoria Por Isso Que Ela Está Pensando Bem Em Tudo Porque Quando Ela Se Mover Ela Vai Se Mover Com Segurança Pra Poder Te Ofertar Tudo Isso Que Assim Foi Falado Nesse Exato Momento Na Linha De Sentimento Que Essa Pessoa Sente Por Você Amor Paixão Desejos Ela Quer Botar Uma Aliança No Seu De Ela Quer É Um Compromisso Com Você Essa Pessoa Está Com Muita Ambição Está Com Foco De Ter Você Na Vida Dela Vejo Aqui Essa Pessoa Realmente Você Vivenciando Grande Momento Grandes Oportunidades Esse Amor Vai Sim Acontecer Essa Pessoa Entende Que Você E Ela Vão Viver Um Relacionamento Com Muita Honestidade Com Muita Compreensão Com Muitos Sentimentos Tá Aqui É É Uma Carta De Êxito De Felicidade Comemorações Seus planos Dando Certo Momentos Felizes Entre Você E Essa Pessoa Tá Bom Aqui Entenda-se Que Você Vai Ter Uma Harmonia Na Sua Vida Como Você Nunca Teve Tá Você Agora Está Pronta Ou Pronto Para Ser Feliz Início De Relacionamento Essa Pessoa Te Ama Tem Desejos Por Você Vocês Aqui Realmente Estão Ligados Um Ao Outro Tem Um Sentimento Verdadeiro E Você Tem Tudo Para Vivenciar Na Área Do Relacionamento Na Área Do Amor Tudo Que Você Sempre Quis E Essa Pessoa Ela Está Aqui Na Sua Vida Realmente Para Trazer Para Você Tudo Relacionado Ao Amor A Família Que Você Sempre Quis Harmonia No Amor Que Você Sempre Quis Essa Pessoa Está Aqui Cheia De Amor Cheia De Desejo Para Te Trazer Isso Tá Bom Essa Pessoa Entende Que Você É Uma Pessoa Atenciosa Uma Pessoa Protetora Dedicada Ou Dedicado Por Isso Eu Vejo Essa Pessoa Realmente Realmente Entendendo Que Você É O Amor Na Vida Dela Como Ela Vai Agir Vai Permitir Que Você Entre Na Vida Dela Que Você Permaneça Esse Amor É Inevitável Que Aconteça Você E Essa Pessoa Logo Estarão Celebrando Um Relacionamento Com Muito Sucesso Com Muita Estabilidade Com Muita Transformação Tá Essa Pessoa Está No Seu Caminho E Você E Essa Pessoa Serão Felizes Oportunidade Total De Crescimento Entre Você E Essa Pessoa Essa Pessoa Veio Para Fazer Você Vivenciar Uma Vida Com Muita Felicidade Então Desde Já Coloque Nos Comentários Sua Gratidão A Ine San Coloque O Nome Dessa Pessoa Coloque O Nome Das Pessoas Que Você Gosta Coloque As Suas Afirmações Para Que O Universo Realmente Concretize O Mais Rápido Possível Você É Uma Pessoa Boa Você Merece Ser Feliz É O Que Ine San Manda Te Dizer Tá Bom Compartilhe Esse Víde Com Seus Amigos Marque As Pessoas Que Você Gosta E Venha Para O Nosso Canal Enigma Do Oriente Obrigado Aos Novos Inscritos Obrigado Pelas Pessoas Que Têm Compreensão E Respeito A Esse Grande Trabalho